Tem alguém batendo aqui na porta Há muito tempo exigindo, enfim, uma resposta Não sei quem é, mas sabe tudo sobre a vida Mesmo sem pela sua voz, me pede uma alternativa Que resulta em atitude para uma melhora Tirar a corda do pescoço, disquela e forca Há anos preso com a chave para abrir essa porta Não sei como sumiu aonde está agora Entre e saio de casa, continua batendo Quem é que tá aí? Quem tá aí? Não tô vendo ser a fuga Alma penada, bate tanto mano Dor de cabeça, malandro que não passa Madrugada neurótica, sono mal dormido Qualquer ruído incomoda pra dormir Não consigo de amor e essa esperança junto com o sol Esparatino pelo resultado do futebol Continua batendo, chamando, cobrando O que na vida mano tá faltando Penso Joe, faltam tantas coisas que nem sei Onde nem comecei, onde nem terminei Tem alguém batendo aqui na porta O raciocínio flutua, a mente para O pensamento em órbita, a mobilidade certeira É preciso na terra se não engessa Vegetta, sai dessa Muitos erros Tô com os acertos, mas como filho de Deus Mereço um recomeço Em qualquer lugar que vou ouço esse barulho Que alerta para não cair mais cedo no túmulo Mas se não veio pela carne, então veio pelo espírito Se for pelo nome do pai, seja bem-vindo Pontos negativos, desperta o seu interesse Em fazer um homem obtendo o que nunca teve Na infância, doenças, drogas na adolescência Quando ficou adulto, as consequências Até hoje perseguido pela fome Tá imundo o nome Uma coisa é certa, o ímpio não consome De lição as feridas pelas tribulações da vida Memo deitado no chão, mantendo a cabeça erguida Parceiros, coletividade, decepção Quem sobrou das antigas, tá lado a lado Então, agradeço pelo death, sem felicidade Não há vida, há quantos anos se passaram O tempo não podia pagar Tem alguém batendo aqui na porta Abre o saio, não vejo ninguém lá fora Não sei quem é, mas sei a base de tudo isso Não discordo, evidente, claramente Faz sentido, parece brisa Viajo que digo, mas é o espírito Em manutenção por um Deus vivo Cobrança mais produtiva que SPC ou Serasa Enviada para a alma Não vê de boleto ou carta mistério Ou resolução do enigma E mais, tu não limpa os erros Nem suja os acertos Oficial de justiça mandado pela lei divina Essa intimação somente o ímpio não assina Não tem mandato de busca Não evadiu minha casa Porque não veio em carne Veio no dom da palavra Não tem mandato de busca 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 O que é isso?